Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada é o seguinte Hoje saiu aqui então a skin ouro, depois de muito tempo que a gente já tinha visto desde o comecinho da temporada Agora sim a skin tá dentro do jogo, mas infelizmente não é um estilo do Midas, como eu esperava E acho que como a maioria esperava né Enfim galera, entrou aqui então no jogo, mas na loja, por 2000 V-Bucks E também tem aqui o Maza Delta que é muito louco naquele estilo do dragão Que tem o dragão lá que cospe fogo, o dragão do gelo, agora é um dragão do ouro Bom, mais 1500 V-Bucks né, é uma skin, se eu não me engano é uma Asa Delta lendária Eu acho que é lendária, depois dou uma olhadinha aqui Mas enfim galera, tem aqui a skin do ouro, tem a Asa Delta E também tem o embrulho e a ferramenta de coleta que você consegue fazendo missão aqui no jogo No caso vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu vou mostrar aqui antes da partida Porque foram 10 partidas jogando lá com um amigo também Eu vou colocar a partida aqui, complementar só com a skin do ouro e também a Asa Delta né E tem nas costas e tal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês no começo a skin completa Com a ferramenta de coleta e também o embrulho, beleza? Então deixa muito like nesse vídeo e se inscreva caso não seja inscrito Lembrando o código RAFA na loja, caso você vá comprar a skin do ouro E me manda lá no Insta, me manda lá, me marca nos stories pra poder repostar e te agradecer Fechou? Deixa muito like, se inscreva E agora sim, ó, o código RAFA e meu Instagram é arroba rafagode, tá bom? Agora sim gente, bora aqui, eu vou mostrar pra vocês completo E depois uma partida usando a skin ouro, fechou? Bora lá Seguinte rapaziada, skin do ouro chegou na loja Eu achei, sinceramente, que seria um estilo do Midas Acho que todo mundo achou né, ouro, nem tudo que reluz é ouro Cara, a skin é legal, a skin é legal, tem alguns estilos por aqui Ah tá, não mudou muita coisa né, rei dourado e sem brilho Não, tudo bem, beleza Vamos lá, tem uma capa também aqui que é bem louca 2000 V-Bucks E tem aqui, eita mano Tá aqui um negócio que eu sei que eu vou comprar Eu não sei se eu vou comprar, mas se eu comprar eu sei que eu vou usar uma vez e não vou mais usar Mas é bonito, é bonito Eu acho que vale a pena Tá, 3500 V-Bucks Que situação desagradável Mas eu tenho que pegar a ferramenta de coleta fazendo o desafio E também tem mais alguma coisa lá Embrulho, embrulho Então, vamos lá Código RAFA na loja Então apoia o criador Vai, apoia o criador Coloca aqui RAFA Pode ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo Tanto faz, RAFA Aceitar E agora sim, bora lá Eita Ouro, nem tudo que ele usa era parte do conjunto Vingança de Midas Caramba Eu achei que seria um estilo, cara Não faz muito sentido Próximo A capinha aqui Manto Radiante Resgatar E é isso aí Agora sim, gente Esqueleto Dourado Esqueleto Dourado Cara, doido Doido, vamos lá Comprar por aqui também E é isso aí, gente Não consegue parar no Dragão Parte do conjunto Vingança de Midas É Vamos ver, né Resgatar Jóia Agora sim Bora equipar tudo E GG Vou deixar com brilho, obviamente E tem nas costas A capa Asa Delta Esqueleto Dourado Meu Deus, velho Que louco Depois tem que fazer aquelas missões Pra completar o set aqui Vamos que vamos Agora sim, rapaziada Mostrando pra vocês aqui no comecinho do vídeo Como ficou o ouro completo Né Então eu já tinha a skin E a Asa Delta Né E também tem nas costas Que já vem com a skin Obviamente E tinha também mais duas Na verdade quatro missões Pra desbloquear dois itens Né Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Que é a ferramenta de coleta E também o embrulho dele Beleza Vamos colocar aqui Na verdade Drone livre Eu deixei no replay Pra poder mostrar Né Todas as voltas Não só na visão do jogador Então Agora sim, ó Opa, opa Ó Agora sim Olha o tamanho dessa skin Chama atenção pra caramba Porque o negócio brilha também É de ouro Obviamente Vai caindo por aqui Deixa eu Acho que não precisa aumentar o volume Quando ele ia começar A soltar o fogo de ouro lá Já foi, né Essa daqui é a ferramenta de coleta dele Também brilha pra caramba Vocês vão conseguir Só precisa completar as missões Caso vocês não comprem a skin E agora também tem os embrulhos Que na Scar não mudou muito Porque a Scar já é amarela, né Não é uma coisa que muda tanto E também a Sniperzona Cara, olha isso aqui Fala sério A skin é muito louca do ouro, né E tem a capa também Então, ó Fica bonitão, mano Curtiram? Deixa aqui nos comentários Se você já desbloqueou também completo, beleza? Se você comprou a skin Asa Delta E se você já desbloqueou a ferramenta de coleta E o embrulho Que é bem facinho Então, agora como eu falei pra vocês Vou complementar o vídeo com uma partida Que ele não tá completo ainda Até porque tiveram muitas partidas Pra fazer todas as missões E é isso aí O que importa é que eu tô usando ouro Bora lá, rapaziada Meu Deus, tô caindo mal Tá, pelo menos vocês conseguem apreciar O Super Dragão Lendário de Ouro Olha Exibido ainda, hein Olha como vai Vou pegar aquela tática Olha isso aqui, mano Ó Muito ruim pra ver, cara Eu compro muito espaço Caralho, vai Tchau, tchau Muito obrigado, muito obrigado O cara com mais fama, né, velho Não tem como eu bater de frente ali Olha isso aqui Sei lá, mano Eu tô com a impressão de que esse negócio tá ocupando mais espaço na minha tela Eu vou de tática por enquanto Deixa eu pegar aí agora Meu Deus Meu Deus É uma situação bem desagradável Quando se não tem material nenhum Tem um monte de gente assim, né Titi Ok Ok Não Cadê a minha treta que eu tava, é? Acordei cedão Falei, pô Vai vir algum item aí Vai voltar algum item do cofre, né? Pelo menos Sei lá Alguma coisa vai mudar Nada, mano Não mudou nada Aí você fala Pô, vai arrumar os bugs, né? Que nada, mano Arrumou nada Também não Que eu... Que? Tô vendo não Dificuldade Ó, aqui eu falei da agência Se eu tivesse ido pra agência Eu ia ter que me lascar agora pra chegar na safe Meu Deus Meu Deus E aí E aí E aí E aí Ah, mano. Olha isso. O cara tá no escudo ainda. Cara, bravo. No escudo. Finalmente quebrei esse escudo, hein? Finalmente. Pelo amor de Deus, mano. Muito obrigado. Sinceramente, tankou. Tem que confessar que você tankou um pouco. Eu jurava que você ia tomar na vida aquela hora lá, mas não. Nem tinha quebrado o escudo ainda. Tá expulsado o meu drop. Tá expulsado. Tá expulsado. Tá expulsado. Tá expulsado. Amém. Amém. Sai fora do meu loot! Olha a barra de zona! Meu Deus! 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 Tô usando isso com a... Uouououou! Tá aberto! Pior aqui! Pior aqui! Tem papo! Não tem papo! Não tem papo! Tem essa não! Ah! Dá licença! Tem essa não! Não tem essa não! Meu Deus! Fiquinha do ouro brava! Brava! Bravíssima!